O Forró É proibido cochilar, cochilar, cochilar A poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar, o sanfoneiro padece Mas não pode reclamar, cê está ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar, e ele leu na entrada Que é proibido cochilar, é proibido cochilar Cozilar, cochilar, é proibido cochilar Cozilar, cochilar A noite inteira tem amanhecer o dia E a nossa brincadeira é uma eterna alegria Só o senhor não tem respeito É um homem mal educado, sabe que não é de direito Mas o senhor tá dançando armado 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 Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Todo mundo se desarmou pra poder dançar com mais jeito A mulherada até que gostou, achou isso muito bem feito Só o senhor tá despovado e não vai ser logo enganado Porque a polícia não come, nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado, nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado, nós vamos dizer pro delegado Sanfona veado, fola furado, só faz fum, só faz fum Mesmo assim o cavaleiro faz o refugado e o coração da morena faz tum-tum O sanfoneiro animado pro chifole depois de tomar um gole de rum E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um Vem gente de todo lado e seu sanfoneiro Que ele é a primeira a tocar no fole furado E pouco tempo já começa o su-su-zum Sanfona vea assim, não se vê em canto nenhum E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um E haja fum, haja fum, haja fum, forró com esse fole é forró número um E haja fum, haja fum, haja fum, haja fum, haja fum Transcrição e Legendas Pedro Negri